Boa noite, boa noite, eu sou o bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória da noite, é noite de milagres, de bênção, é noite de vitória na presença do Deus da Bíblia. Que Deus abençoe você, o seu lar e a sua família. Que esta noite que está chegando agora, venha ser abençoada por Deus em todos os sentidos e em todos os detalhes. Você venceu mais um dia, Deus te fortaleceu, te deu força, te livrou e te abençoou. E é mais uma noite que nós estaremos profetizando que chegou a hora de desentulhar os poços. Os poços que os inimigos de nossas almas têm tentado e algumas vezes até conseguido entulhar. É noite de bênçãos. Por mais difícil que seja a situação que você está enfrentando, não desista de lutar. Você vai voltar a sorrir. Haverá paz no teu lar novamente. Tem coisas grandes e poderosas que ainda estão por vir sobre a sua vida. Você não está sozinho. Você não está sozinho diante desta luta. Deus é com você. E te dará estratégia e sabedoria e conhecimento do alto. Para ter vitória diante de todos os desafios da vida. Fique comigo até o final deste momento de fé. Pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração antes de estar orando por você e por sua família. Mas antes de meditarmos na palavra, eu quero convidar a você juntamente com sua família e amigos que ainda não se inscreveram em nosso canal. A se inscrever agora é muito, mas muito importante que você se inscreva em nosso canal. Também ative o sininho das notificações clicando em todos para sempre receber a notificação e participar conosco de cada momento de fé. Deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal. E escreva nos comentários abaixo o seu nome, o nome de sua família, o seu pedido de oração e qual área da sua vida você precisa de um milagre urgente. Estaremos apresentando a Deus. Vamos meditar na palavra desta noite. Gênesis capítulo 26, versículo 12 E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Versículo de número 15 E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac, Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerá e habitou lá e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de seu pai Abraão. E o chamou-os pelos nomes que o chamaram a seu pai. Queridos, Isaac tinha algo muito especial em sua vida. A ponto de aonde ele chegar, aquilo que dava errado passava a dar certo. O que não tinha, passava a existir. Ele foi habitar no vale de Gerá por ordens do Senhor Deus. Era um momento de crise, difícil, de grandes dificuldades. Era um tempo de fome e de escassez. Ele veio para aquelas terras por ordem do Senhor. Havia um poços que estavam entulhados. Poços que outrora foram cavados pelo pai de Isaac e Abraão. Depois que Abraão morreu, os filisteus aproveitaram a oportunidade e entulharam os poços. Parecia que não tinha mais jeito. Parecia que era o fim. Mas Isaac chega e começa a desentulhar os poços. Que poderoso que Deus fez é que todos os poços que Isaac cavou, desentulhou. A água subia. Os filisteus ficavam espantados com ele. Não pode ser até no deserto Isaac cavou poço e deu água. Não importa a situação que estejamos vivendo. Por mais difícil que seja se mantermos a nossa comunhão e fidelidade com Deus, até no deserto Deus nos faz prosperar. Mesmo que as portas estejam fechadas, Deus cuida do seu povo. Este momento que você está vivendo hoje, que parece que é um imenso problema, imensa luta, isso é nada para Deus. Apresente ao Senhor a tua causa. É preciso reagir. É preciso despertar, se levantar e entender que chegou a hora de desentulhar os poços. Chega de andar cabisbaixo. Chega de andar cabisbaixo. Chega de se lamentar, dizendo que não pode, que não vai conseguir, que não é capaz, que as coisas estão impossíveis. A última palavra é de Deus. A hora é esta. É hora de você desentulhar os poços que os inimigos entulharam. Quem sabe na área espiritual, na área familiar, conjugal, financeira, na saúde. Você que outrora era feliz, era alegre, tinha vontade de viver e de repente não tem mais. Poços estão entulhados. Mas nesta noite, Deus trará vida, alegria e o renovo. A presença de Deus vai te envolver. Você vai vencer sim este problema. Você vai vencer sim esta enfermidade. Eu profetizo vida. Deus está fazendo coisas grandes em seu favor. Haverá restituição. Você vai viver o seu milagre. Você vai testemunhar o seu milagre. E através da sua vida, o nome de Deus será glorificado. Os poços serão desentulhados. e a água viva vai transbordar. Haverá um tempo de bênção, de multiplicação, de paz, de alegria, de bonança. Coisas grandes e maravilhosas, o Senhor fará. Eu profetizo em sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, na sua saúde, na sua finança, nos seus sonhos. no nome de Jesus. Você crê nesta palavra? Então já escreva nos comentários. Poços desentulhados e águas vivas é o sinal que a vitória chegou. É profético isso. Escreva. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Deus e Pai, poderoso é o Senhor. Para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. O Senhor é justo, é poderoso. Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. Nesta noite, clamamos, buscamos ao Senhor. Somos dependentes de Ti, Senhor. Deus de livramento, que cura os enfermos, que liberta os cativos, que traz paz aonde há guerra. Senhor, traz alegria aos corações. Traz o Teu renovo, ó Deus. Tem corações feridos, almas abatidas, entristecidas e angustiadas. Mas é noite de milagres e de vencer. Poços que foram entulhados, ó Deus. Só Tu tens o poder de desentulhar. Usa os Teus filhos agora para se colocarem de pé e confiar no Senhor, assim como Isaac confiou. Porque chegou a hora de desentulhar os poços. Chega de olhar para baixo e pensando que acabou. Chega de dizer que você não vai vencer esta luta. Eu profetizo através da palavra e da oração que haverá milagres. Senhor, visita agora o Teu filho que está no leito de hospital. Visita esta mãe que intercede pelo filho. Senhor, quebra as correntes, desfaz todo o mal. Senhor, eu apresento a Ti agora, diaconisa, Amélia Gacês. Visita a Tua filha. Arranca, Senhor, toda a enfermidade. Deixe o alto da cabeça aos pés. Senhor, visita a Teresinha, Pereira, de Melo. Cura a Tua filha. Arranca toda a enfermidade no nome de Jesus. Senhor, interceda agora pelo Arthur Filipe. Dá saúde do Teu filho, Senhor. Cobre ele com o Teu poder e com a Tua presença. A irmã Vilma. Dá vitória à Tua filha, Senhor. A Fernanda Wesley. Deus Todo-Poderoso. Eu intercedo agora, Senhor, por todas as causas, todos os pedidos de oração. Abençoa, Senhor, a Rose. Ó Deus, prospera a vida da Tua filha, a Maria do Amparo Pereira, o Jorge Luiz, a Maria da Luz, a Hermânia Maurícia, a Josefina Dias, Matos e Família, a Vanessa, o Marlos, a Maíra, a Fabiana Campos, a Isalete Santos, a Beliene Santos, o Edivaldo, a Karine, a Carol, o Guilherme, o Augusto, Senhor. Abençoa a Maria Aparecida, o Antônio, a Benedita, o João Vitor, Dionitica, Dionis, Abel, Altamira Fernandes e Família, o Rick e Família, a Jandira Gonçalves, a Patrícia Ericeira, a Evanilda Cavalcante, a Annalécia Araújo. Senhor, abençoa, Senhor, com Teu poder e com a Tua graça. a Elisabeth Vieira, ó Deus, a Cleusa Maria e o Tadeu, a Dulce Tavares, a Margarete, o David e o Denis, o Carlos Alexandre, a Gisele Rodrigues, a Maria da Luz, a Rosa Flores, o Jones Pereira e Família, a Lindalva Gonçalves, o Felipe Santos, ó Deus de Livramento, a Patrícia, o Alex, o Samuel, a Lorena Souza, a Vera Lúcia, meu Deus, a Deis, a Diele, a Daiane, a Edivane, a Queiroz dos Santos, no Teu nome, Senhor, eu apresento essas vidas, abençoa o Rogério, a Rafaela, a Aila e o Davi, meu Deus e meu Pai, são vidas que clamam diante da Tua presença, quebra as correntes, ó Pai, desfaz todo o embaraço, tudo o que o inimigo tem lançado contra essas vidas, decretos de morte, de enfermidade, toda a palavra de maldição, eu repreendo no nome de Jesus, abençoa a Adriana Gomes, da Silva e família, ó Deus de livramento, Senhor, abençoa, Pai, a Márcia e família, a Márcia Silva, a Márcia Cavalcante, ó Deus todo poderoso, abençoa o Marcelo Cardoso e família, abençoa estes lares, ó Pai, sustenta com Teu poder, que todo investimento do inimigo não prevaleça, haverá alegria nesta casa, Senhor, traz novamente a Tua paz, que toda contenda caia por terra, ó Deus, as portas que se fecharam, que se abram, no Teu nome nós clamamos nesta noite, que os Teus filhos iam viver os Teus milagres, que todos os pedidos de oração, sejam atendidos segundo o Teu propósito a Deus, e eu profetizo no nome de Jesus, que todos os poços, espirituais em todas as áreas e sentidos, sejam desentulhados agora, e o nome de Jesus, haverá vida, paz, e vida em abundância, no nome de Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém? compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado, é vitória! Amém. Amém.